Eu acredito que a eleição do Bolsonaro é o reflexo de um processo que não se iniciou no ano eleitoral de 2018, inicia-se antes, com as grandes manifestações de 2013 e a dificuldade do grupo político que estava no poder naquele momento de entender os anseios populares, que foram colocados de forma muito difusa. Isso quer dizer o quê? As pessoas simplesmente protestaram contra uma série de coisas e sem aquilo que tradicionalmente guiava os protestos populares, que era uma liderança catalisada. Essa liderança difusa resultou em um grande número de processos. Alguns deles se transformaram em elementos bastante positivos para a democracia brasileira, como é o caso da delação premiada, que é resultado da pressão das pessoas sobre o Congresso acerca do fato de que políticos corruptos não sofriam nenhum tipo de sanção sobre suas ações. De outro lado, ele iniciou uma ressurgência de um discurso político conservador, por assim dizer, que em algum sentido se colocou de maneira muito contrária e muito forte àquilo que era caracterizado como sendo politicamente correto. E esse politicamente correto, em algum sentido, foi sendo, no tempo, vinculado também ao próprio modus operandi daqueles que faziam o poder. Por que esse discurso conservador começou a pregoar? Ele dizia que esse grupo que vendia essa ideia de um politicamente correto se utilizava dessa espécie de doutrinação de costumes e moral que não tinha a ver com as tradições do Brasil e, de um lado, usava esse discurso politicamente correto para disfarçar a corrupção e uma série de ilícitos no trato da coisa pública. Essa ressurgência, ou primavera, ou renascimento conservador, foi se catalisando no sentido de que, então? De fazer um resgate dessa ideia moral como discurso de que a população brasileira tinha uma série de valores que, historicamente, estavam vinculados a ela, sobretudo aqueles de caráter religioso. E, de outro lado, foram se consolidando em uma plataforma política que envolvia componentes de uma espécie de reforma ou liberalização econômica. E, de determinado sentido, à medida que algumas políticas públicas foram estruturadas, mesmo quando sendo bem-sucedidas, elas deram a sensação para alguns grupos de que privilégios estavam sendo tirados, por assim dizer. E, de outro lado, eu creio que é um ponto importante também a ser dito, o governo Dilma, sobretudo, errou muito em termos de gestão da macroeconomia. Isso significa dizer o quê? O governo foi responsável em termos de construção da relação arrecadação e gasto. O governo foi responsável em termos de manobra e controle da inflação. E colocou uma parte considerável da população brasileira, e sobretudo os mais pobres, em uma situação de periculosidade social e econômica. A transição do comportamento político fez com que acontecessem dois processos. O primeiro é, à medida que o PT passou muito tempo no poder, ele, em algum sentido, perdeu o diálogo com suas bases fundamentais. Significa dizer o quê? O partido se afastou dos sindicatos, o partido se afastou dos movimentos sociais, e se tornou um partido altamente burocratizado. Significa dizer que a burocracia do partido tinha boas superfícies de contato com a burocracia estatal. Mas isso não significava dizer que o partido estava em diálogo com as ruas. Mas o partido se achava dono das ruas. E, de outro lado, essas novas forças políticas, que pela primeira vez desde a redemocratização conseguiram se organizar, e não tiveram nenhuma vergonha de dizer que eram conservadoras, que estavam à direita do espectro político, conseguiram construir uma plataforma que gerava competitividade eleitoral. A junção desses dois fatores foi criando uma situação aliada a outros componentes, como a importância, por exemplo, das operações de combate à corrupção, e a retirada de cena de uma série de políticos que eram importantes dentro do espectro político, ou do espectro competitivo eleitoral, melhor dizendo, foram criando uma situação e um caldo de cultura que tornou viável a candidatura como a de Jair Bolsonaro, que vinha empurrado por um determinado tipo de movimento popular, e, de outro lado, a esquerda não conseguiu, em algum sentido, sobretudo o Partido dos Trabalhadores, construir um consenso em torno de um nome que fosse o nome que pudesse representar esse diário progressista. Então, o que nós observamos em termos de corrida eleitoral? De um lado, os candidatos, o grupamento político mais conservador, se unificou em torno de Jair Bolsonaro, mesmo não sendo uma unificação do ponto de vista partidário eleitoral, basta ver a divisão das legendas durante a corrida eleitoral, mas com muito apoio popular, e, de outro lado, as esquerdas se fracionaram em uma série de candidatos, porque, em algum sentido, não havia um consenso, e para que esse consenso fosse construído, o papel do Partido dos Trabalhadores era fundamental. E, nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores, como uma força pungente dentro do espectro político brasileiro, decidiu seguir um caminho de autonomia. Isso significa dizer o quê? Ele não quis dialogar com outras forças dentro desse progressismo político para construir uma alternativa viável que freiasse essa ressurgência conservadora. À medida que isso foi feito, a estratégia foi bem sucedida para o PT em termos claros no que diz respeito à reconstrução de um grupo parlamentar forte. O PT termina a eleição como uma das maiores bancadas da próxima legislatura. Só que, de outro lado, você colocou os conservadores no poder. Isso, em algum sentido, gera muito rancor entre esse progressismo político. Então, provavelmente, no próximo ano, a gente vai ter uma certa dificuldade de diálogo entre o PT e outros partidos à esquerda e, de outro lado, colocou o poder no colo do grupo político de Jair Bolsonaro. E o principal desafio do governo Jair Bolsonaro é mostrar-se viável. Isso significa dizer o quê? De um ponto de vista pragmático, o governo tem vários grupos dentro de si. E ele tem que organizar as forças políticas entre esses vários grupos. Essa é uma função do presidente. Atipular os interesses e as vontades dentro desses equipamentos políticos para encaminhar uma agenda. Essa agenda tem como pontos fundamentais, pelo menos para esse primeiro ano, a aprovação de uma das grandes reformas que o país precisa. E por quê? Porque, à medida que o país aprova uma grande reforma, de fato, o país consegue reverter a curva de produtividade, gera emprego, crescimento econômico. Isso melhora a vida das pessoas e diminui, em algum sentido, todo tipo de crítica política que é derivada, em grande parte dos casos, de uma situação em que as pessoas encontram dificuldade para sobreviver na vida cotidiana. Esse é o principal desafio. Nesse aspecto, o governo vai ter que construir uma boa relação com os outros poderes da República, com destaque aquilo que vem a ser o Congresso. O alto nível de renovação do Congresso vai colocar como desafio para o governo Jair Bolsonaro a necessidade de construção de um processo de aprendizado que tem que ser rápido, porque as urgências do país são muito rápidas em todo tipo de política pública que a gente possa imaginar. E, de outro lado, esse Congresso também tem que se colocar para a sociedade como uma entidade institucional que atenda os interesses do país como um todo. De outro lado, eu acredito que cabe à oposição assumir um compromisso, dentro de uma lógica democrática, de responsabilidade para com o país. Mas eu acredito que, em algum sentido, a oposição tem um grande desafio, uma bifurcação à frente de si. Ou ela atua na ideia do quanto pior melhor. Ou ela atua na ideia de ser uma oposição construtiva para garantir direitos que foram adquiridos no curso do tempo e permitir que o país avance em reformas de forma consensual naquilo que possa nos colocar no trilho do crescimento econômico, que talvez seja o nosso maior desafio. No que diz respeito à imagem internacional do Brasil, eu creio que o principal desafio do governo Jair Bolsonaro é mostrar-se como um governo que entendeu a regra do jogo, comprou a ideia do jogo democrático e não representa nenhum tipo de risco aos processos institucionais brasileiros. Sempre que há uma troca de guarda em termos de história política, isso não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, quer dizer, tem um grupo político que passou muito tempo no poder e, de repente, assume um novo grupo político que é diametralmente oposto ao primeiro em termos de percepção do mundo, você tem uma troca de guarda. Alguns vão chamar isso de cavalo de pau, porque eu acho que o termo elegante e correto é a troca de guarda. A troca de guarda envolve mudanças de paradigma e de percepções sobre a realidade. Nessa lógica, então, de novos paradigmas na percepção do Brasil acerca do mundo, surge a ideia de que o Brasil tem que assumir um lado naquilo que concerne ao diálogo entre Brasil, Estados Unidos e Brasil e China. Isso significa dizer o quê? Romper os vínculos de dependência com a economia, o comércio bilateral com a China e, em algum sentido, gerar um novo tipo de relação privilegiada com os Estados Unidos. Um ponto que é fundamental e que será posto à prova à medida que Jair Bolsonaro seja presidente e sua equipe tenha as rédeas das estruturas de tomada de decisão, por assim dizer, é que não necessariamente aquilo que você visualiza se transforma na realidade, porque a realidade, algumas vezes, é um muro, em outros momentos ela é uma catapulta. Quando ela é catapulta, ela te joga à frente, na direção daquilo que você deseja. Quando ela é um muro, ela te impede de avançar rumo aos seus objetivos e desejos. O que o governo vai ter que descobrir é quais os elementos desse discurso que está sendo posto antes da posse serão, de fato, passíveis de realização após a posse. E, nesse sentido, eu acredito que o Brasil tem uma memória institucional dentro do Ministério das Relações Exteriores que o governo não vai ignorar caso alguma coisa saia do fluxo. Significa dizer o quê? Do ponto de vista econômico, o Brasil tem um grande desafio e a grande necessidade de se inserir mais e mais nas cadeias produtivas globais. Não dá para fazer isso com um discurso que seja ideológico no sentido de dizer que eu só posso fazer negócio com o A ou com o B. Eu vou ter que fazer negócio com todo mundo. Esse desafio vai colocar estruturas e posições novas e obstáculos diferenciados na frente do novo governo. Eu creio que é importante a gente mensurar o fato de que há dois Brasis em termos de interpretação. Primeiro, esse Brasil que está muito presente em algumas redes sociais baseadas em internet. E esse Brasil, pelas próprias características de um país que tem um componente urbano cada vez mais forte, cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, é, em algum sentido, bastante crítico e tem expectativas bastante negativas acerca do futuro do governo. De outro lado, a gente pode fazer uma comparação com aquilo que seja o Brasil daqueles que são mais humildes, aqueles que têm menos escolaridade e que, em algum sentido, são os que mais sofrem dentro dessa lógica de um Brasil tradicional, um Brasil baseado em desigualdades, em privilégios, em distribuição de oportunidades extremamente desigual. Nesse segundo grupo, a percepção sobre o governo Bolsonaro, assim como é a percepção sobre a maioria dos governos que se iniciam, é sempre bastante positiva. Significa dizer o quê? As pessoas, os mais humildes, sempre depositam a crença de que o novo governo, em algum sentido, vai trazer respostas para alguns dos seus dilemas práticos. E aí a gente está falando de segurança pública, de infraestrutura, de empregabilidade, de oportunidades educacionais. O ponto fundamental de uma eleição, como é de 2018, e que essa tendência já se apresentou no leito anterior, é o fato de que o país nunca esteve tão polarizado politicamente quanto hoje. Isso significa dizer o quê? As pessoas têm olhares em que o consenso se apresenta cada vez um número menor. E essa menor propensão ao consenso tem como consequência básica uma menor propensão ao diálogo. E sociedades que não dialogam, não resolvem os seus problemas. Talvez, o grande desafio do governo Jair Bolsonaro, e só o que vai dizer se ele estará apto, ele e seu grupo, para resolverem esse desafio, é o de reestabelecer pontes de diálogo dentro da sociedade brasileira. Possivelmente, se essa polarização tender a um crescimento no tempo, o país vai ter mais dificuldade de escolher quais são as suas prioridades, quais os pontos a serem atacados e quais as demandas que você quer resolver. Agora, de outro lado, se no curso do tempo o governo for bem-sucedido, reduzindo essa polarização discursiva, essa polarização narrativa, há a possibilidade real de que algumas das agendas sejam resolvidas num espaço mais pouco de tempo e que a vida da sociedade como um todo possa melhorar avançando em questões que são fundamentalmente importantes. e aí e aí e aí